Olá pessoal que acompanha o meu canal seja muito bem-vindo que seu dia seja maravilhoso e vamos para mais um vídeo aqui pessoal tem muitos canais né por aí que fala sobre orquídeas não é mesmo eu sigo vários canais né não só de orquídeas né é e muitos deles tem um tipo né de ideologia né onde eles pregam isso né sempre estão falando né que você não deve mexer sua orquídea de lugar trocar que você tem que dar um tempo para ela se desenvolver né não é isso que eles falam quem já ouviu falar só que aqui eu eu falo o diferente aqui eu falo a verdade pessoal se você tá vendo que essa orquídea não está se desenvolvendo não está saindo raízes é tipo parou no tempo é você deve é mudá-la de lugar sim ou trocar né o seu modo de cultivo né você prefere perder sua orquídea mas tentando salvá-la né ou você prefere cruzar os braços e deixar que ela morra né com esse tempo né pois alguma coisa é claro né que tem algumas orquídeas que estão é em um tipo de dormência né é então é e tá aí a a importância né de você sempre é ter o máximo né de conhecimento né sobre qual a sua orquídea né o tipo de cultivo né às vezes ela tá em dormência é claro que nesse período ao desenvolvimento delas para né e quando chegar o tempo daí sim que ela vai soltar raízes né flores né mas tem algumas pessoal que fica lá a tempo e que você tá vendo ela definhar tá vendo ela morrer não vai fazer nada né então fique sempre de olho nas suas orquídeas né o tipo de substrato às vezes não tá sendo legal o lugar que ela tá sendo cultivada não é apropriado então é hora de mudar sim bom pessoal eu vim hoje nesse vídeo né é mostrar algumas orquídeas né eu fiz o replante né e já quero começar com resultados bons né vocês lembram do replante que eu fiz em um um crânio vamos ver o resultado pois já tem que estar aqui ao a o crânio né com as valquerianas eu vou deixar um link na descrição caso você não tenha visto replante queira ver né então as valquerianas já estão se desenvolvendo aqui olha só essa daqui já está com dois brotos novo ó e olha que coisa mais mais lindinha às vezes nem é broto né pois essa orquídea tem como característica soltar bulbos falsos né para vir a floração né olha só que maravilha e daí a outra valqueriana aqui também está com dois brotos novos e é broto mesmo olha já tem a até o tipo de folhinha já né não é para a floração mas estão muito bonitas né e aqui tem um espaço né para quando eu adquirir a minha semi alba que eu quero né o replante ali do crânio pessoal que vocês acompanharam no canal faz um mês né e esse é o replante mais recente né que vocês vão acompanhar para ver os resultados foi que eu coloquei nessa faz essa falha nobre só no isopor né testando um jeito diferente né de plantio vamos ver se vai dar resultado e quando eu coloque tava colocando essa orquídea aqui né eu comentei no vídeo que eu tinha feito alguns replantes né é então eu venho mostrar para vocês quais foram né e olha já já está dando o resultado olha só que maravilha e é eu tinha né esse nó de pinho é o maior né que eu tenho né e tava plantado nele a minha é epícatléia rené marques e acho que os gatinhos brincando né de subir ali em cima quando eles ficavam iguais ficavam acabaram tirando a orquídea ela tava solta no vaso aí eu tive que fazer o replante dela depois eu mostro para vocês né e já faz um tempo aí tava lá esse nó de pinho ali no mesmo lugar não tinha plantado nada aí essa orquídea aqui pessoal essa vanda tava nesse cachepôzinho aqui ó e ela pessoal quebrou ó por isso que começou a secar as raízes né e daí eu fui olhar de perto tava quebrada né aí eu decidi plantar ela nesse nó de pinho e olha só que legal já está bifurcando as raizinhas ó e o mais o melhor é que tá vindo uma haste floral e é a haste mesmo né às vezes pode ser raiz mas é a haste floral essa orquídea é alba né ou é branca né falando em branca olha só quem está abrindo a minha falha falha nopis alba ó que coisa mais lindinha tem mais botãozinhos eu nem lembrava mais a cor né a gente eu replantei a minha catleia forbesse ó num vazinho mesmo ó pois elas essas é catleias de é bulbos finos né e bifolhadas gostam de mais umidade mas decidi né fazer um um assim um tipo diferente de cultivo também acrescentei no substrato dela né que tem carvão caco de telha pedra a pinha coloquei também para testar ó os sabugos de milho e vamos ver se vai dar resultados né e se der vai ser bom já que eu moro no sítio né vai ser fácil de achar esse substrato vamos acompanhar comigo né pessoal para ver se vai ter resultado ou não já se inscreva para não perder né e se você já está gostando né dos replantes que eu fiz até né para o meu controle né que eu gosto né de saber né quando foi que replantei assim vocês têm uma ideia né para vocês plantar suas outras orquídeas né olha só essa mostrei a floração dela e ela já está ó com um broto novo já né e cada broto novo que ela que vem nela é flores essa é uma orquídea que recomendo agora eu plantei outra catleia que eu tive até medo pessoal de mexer nela pois ela não gosta muito de replante né mas ela estava num vazinho muito pequenininho né e e se ela soltasse um broto novo e encostar já no vazinho né e o substrato não tava dos substrato não tava dos melhores né olha só é a catleia chileiriana e ela não gosta muito né de é de replante né mas é logo ela vai é soltar é um broto novo e daí o o espaço do vazinho vai ficar ficar muito pequeno para ela então tá aqui ó plantei com pinha carvão pedra brita né só na forbesia que eu estou testando algo diferente né pessoal vocês lembram de uma planta que eu comprei né daí ela vinha de brinde uma orquídea acredito eu que se trata de uma maxilaria né e olha onde eu plantei nesse chaxim né eu acho que ela vai gostar desse cultivo né eu comprei essa que tinha orquídea né para salvá-la né pois tava ó com os secos secos né é claro que eu comprei pela planta também né que ela é muito linda ainda mais com esse adicional só que olha só tinha outra mudinha dela aqui ó só que eu não sei se ela vai gostar né desse tipo de cultivo né já que elas gostam as maxilárias né gostam de bastante umidade ó então eu plantei ela para ver como é que ela vai se desenvolver né então a planta que eu comprei né é a dorstênia e eu também fiz o plantio um pouco dela e vou mostrar para você olha que planta mais linda né ela tem um brilho próprio sabe olha só tem esse desenho nas folhas eu me encantei quando eu vi ela também é conhecida como flor de madeira né e ela gosta aprecia bastante umidade olha a florzinha dela já tá dando de novo parece um cogumelo né e eu plantei ela ó nesse pneuzinho reciclando né tudo vira vaso e eu tenho vários pneuzinhos né pneuzinhos de vaso de planta tá pessoal e os pneuzinhos no meu corpo eu tô querendo perder mas olha só como as as plantas ficam lindas tem essa daqui olha só que linda aqui está o meu se eu não tiver equivocado é cigônio rosa né olha só como está bonito no aqui aí eu tenho outras plantas também tem essa samambaia ela é super bonita olha só é a saia de baiana né olha e aqui tem junto a esta peperônia ó tá naquele pneuzinho ali e aqui também né eu tenho a minha nepentis né que é a famosa planta carnívora ela tá muito grande carolho tá bem bonita né só que ela não solta mais é o jarrinho ó ó o jarrinho dela não está soltando mais mais os os o jarrinho né que na verdade é uma armadilha né para ela poder capturar né os insetos né aí outro pneuzinho pessoal ó lá tenho essa é de boia que ela não está tão bonita ali né pois a ela tá precisando de água né mas depois eu mostro mais as outras plantas né que tem aqui o no orquidário né e dos pneuzinhos também vocês viram um pouquinho voltando os plantio né pessoal tinha um estoque bom né de de nó de pinho agora usei todos eles olha só plantei vários ovocídios plantei essa brácea ó aqui esse dendróxilo e ó já tá dando resultado ó pois estava naquele chaxinho onde eu plantei a maxilaria e não estava ó se desenvolvendo agora ele está bonitinho no nó de pinho plantei outros zoncídio aqui esse e esse e plantei né o dendrópio e bique também no nó de pinho olha só e tomara que dessa vez eu acerte né o cultivo dele acho que vai dar certo aqui né pois o nó de pinho as orquídeas gostam bastante na verdade orquídea gosta mesmo é de madeira pois lembra muito né o seu habitat natural claro né que são as orquídeas epífitas né bom e eu plantei um dendrópio dendrópio também aqui está o dendrópio né que eu replantei também é o dendrópio é rancóque no vasinho ele estava ó perdendo as folhinhas só que é no é muito natural né a ela amarela as folhas né para vir floração né pois é o caso desse daqui ó pessoal tá amarelando as folhinhas né mas olha já o quanto de olhinhos né olhinhos não né esses é para vir floração né mas não é tudo de uma vez então eu fiquei muito preocupada e achei melhor né fazer o replante vamos ver se eu acertei né e também né vou mostrar mais um resultado aqui para vocês olha da minha orquídea negra né lembra que eu plantei aqui ó já está com um broto bem bonito já e aqui estou mostrando para vocês né essa orquídea que eu tive que fazer um corte nela drástico né sobrou só essa parte tomara que dê resultado né pois olha o que aconteceu ela pegou o fundo aqui está pessoal tirei aquela parte e já tinha cortado vários bubos dela já e olha só continua aqui ó é apodrecendo os bubos né e é muito difícil né pessoal de salvar uma orquídea com fungos espero salvar aquela parte né bom pessoal todo replante que eu faço depois eu mostro os resultados né eu espero que vocês tenham gostado deixe aquele like se inscreva no canal para sempre ter uma dica e ter sucesso no cultivo das orquídeas voltei rapidinho pois estava me esquecendo de mostrar a epicatléia rené marques né que eu tinha feito o plantio já faz tempo nem me lembro né quando foi né foi essa orquídea que ela estava plantada naquele nó de pinho gigante aí ela tava solta ó e agora olha só o tamanho já do broto novo tá bem bonita plantei nesse cachepô com o mesmo substrato que eu uso nas minhas orquídeas e e até o próximo vídeo agora eu fui mesmo tchau